Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez aqui pra mais um episódio da nossa série qual é da arma gurizada E o que que é essa série gurizada é aquela série que eu vou jogar com uma arma e vou dar minha opinião sobre ela Tipo eu trago a dica de classe e agora eu vou dar minha opinião aqui nesse vídeo testando e jogando com ela Os pontos fortes os pontos fracos o que que ela tem vantagem se ela é melhor se ela é ruim e tal Eu vou dar minha opinião e vou jogar aqui pra vocês dar uma olhada E a arma da vez galera é essa que vocês estão vendo aqui a Vesper que já tem dica de classe com ela aí no canal Deixa eu ver que camuflagem que eu tenho aqui Vou botar essa daqui ó Beleza Então a gente vai jogar de Vesper aqui hoje pra dar minha opinião Beleza? Então eu vou procurar uma partida, vou dar um corte maroto E quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Fringe, um mata-mata em equipe Eu já vi que os nubes vão ficar no meu time então vai ser meio complicado aqui galera Mas vamos tentar jogar bem aqui de Vesper né galera Uma excelente SMG Já posso começar falando pra vocês aqui cara que na minha opinião velho A curta distância com certeza a Vesper aqui é uma das melhores se não a melhor galera Por que? Porque ela tem um fire rate muito alto galera Quem não sabe o que é fire rate é a quantidade de bala que sai por minutos da sua arma E ela tem muito então Ela acaba que de perto ela mata fácil mano Mata fácil demais moleque doido Então vamos pegar o cara que vai vir aqui ó Matei Opa Tocou uma granadinha aqui Matei o segundo Ela tem alguns pontos fracos galera Um dos pontos fracos é que ela tem muita pouca bala Então com um fire rate alto assim As munição dela acaba rápido pra caramba Então por isso que eu acabo utilizando aqui O carregadores rápidos E eu vi que tem um cara ali mas ele não vai aparecer Ele vai subir aqui e ele vai morrer Por que que eu deixei ele subir? Porque como eu tava com pouca bala Eu podia pegar o pacotinho de munição dele né moleque doido Mete a cara filha da puta Matei Opa Outro dos pontos fracos dela galera Morri Fiquei sem bala Ela acaba a bala muito rápido cara Ela tem 30 no pente e 90 mano Então tipo 3 pente já era pra ti meu garoto Então usar aqui também o Caralho me esqueci o nome do perk O engenheiro mano Não é engenheiro não cara Vocês sabem o de pegar munição É essencial pra ela também Não só pra ela como pras outras também Ah mentira mano Bom meu time tá mais ruimzinho Mas a gente tá ganhando Eu tô matando bem aqui 7 barra 2 Eu quero pegar o reps galera E depende do mapa também galera Não é aconselhável tu jogar com ela mano Porque Ela é Tipo Ela é boa a média E até De curta a média distância cara Até tu consegue matar As vezes a média distância Mas não é aconselhável E a longa distância nem se fala cara A longa distância dificilmente Tu vai conseguir ganhar uma gunfight Por que? Porque ela perde muito dano E também Ela tem bastante recoil Então Acaba que a média distância É muito difícil Você tá matando A média não A longa Desculpe Mas as vezes ainda dá pra tu matar mano Mas tu tem que ter Uma mira muito boa Com ela também Que nem é sempre É fácil assim Controlar o recoil da arma Cara Vocês podem ver Que normalmente Eu mato um e já recarrego É aconselhável Usar os carregadores Estendidos Só que Pelo modo que eu jogo Eu não acho tão necessário assim Porque dificilmente Eu vou achar Dois caras de frente Galera E quando eu acho Tipo eu recarrego Já vou pra um canto Pra recarregar Eu mato um Vou pro canto Pra recarregar Depende do seu estilo De jogo também Né cara Eu quero pegar o reps Mano Pô guardião Velho Cadê o AV Vem aqui cara Vem aqui que eu sei Que tu quer vir aqui Meu parceiro Te matei Boa Matei Vem Vem Eu sei que tu quer vir Meu filho Bom Ele foi pro outro lado Então vamos com calma Aqui Ele tá camperando Lá em cima Mirado Então vamos vazar Ele tá camperando lá Eu não vou ser trouxa Tô aqui 13 barra 2 Tranquilão Vamos vazar daqui Vamos ver se a gente pega Um vagabundo aqui Ele vai vir aqui agora Matei Preciso de mais um kill Galera Mais um killzinho Mano Perdi meu streak Pra um cara camper De sniper Legal fera Legal É galera É foda mano É muito camper Nesse jogo Eu pensei que ia dar tempo De eu passar correndo Mas não deu Mas ainda dá tempo De pegar o Reps Vamos lá Vamos pegar esse Reps Aí Um kill Com meu Specialist Eu tinha pego O próximo A próxima parada Ali mano Caralho Como é que esse cara Consegue matar assim De sniper Que cara cagão O time também não solta Um AV Aí fode a nossa gameplay Galerinha Por isso que é foda Depender do time Agora vai Agora eu fiquei irritado Porque eu morri Pra esse camper Quando eu fico irritado As coisas Modificam Aqui mano Tem um cara aqui Segura aí Opa Tem mais cara Vindo aqui Boa Boa Pode vir Que eu tô facinho Meu garoto Foge Fugir Vamos fugir Porque é negócio Aqui cara Os caras vieram seco Ali três Atrás de mim Tá vindo um ali Vé Vamos com calma Tá vindo mais um Não Ruim Seu ruim Caralho 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 Como eu matei esse cara Caralho Raps Porra Caguei Master Velho Master Demais Faltou bala Vé Isso aí também é complicado Galera Tipo como ela tem pouca bala Mano É super aconselhável Botar os carregadores Estendidos Eu que não gosto Mano Porque normalmente Tipo Tu tem que analisar A situação Tá ligado Galera Tu tem que ver Se vale realmente a pena Se acontece bastante contigo Do modo que tu joga De tu pegar dois caras Na frente Mano Aí se acontece isso Bastante contigo Aí vale a pena tu utilizar Mas se não Aí acaba nem valendo Entendeu Mas vamos lá Peguei o Raps Tá bom Eu sei que eu peguei Cagadovski ali Mano O Raps Nem eu imaginei Que eu fosse pegar Aquele Raps Uma coisa Que vale exaltar Também Que ela é boa Hipfire Hipfire Sem o Laser Sight É muito bom Na moral É muito bom Mesmo Se fodeu Se fodeu ali Final kill Final kill Puta merda Mano Tinha que ter matado Aquele cara Galera Bom guris Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like O favorito Para dar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Que vocês acharam Desse vídeo Desse Raps Cagadovski Que eu peguei aqui De Vesper Espero que vocês puderam Ter entendido A minha opinião Sobre a Vesper E recomendo ou não Recomendo usar Recomendo galera Muito boa Dependendo do mapa Depende do mapa Se você jogar No mapa Que é a curta distância Super recomendo Você jogar com ela 44-7 Moleque doido Carreguei o time Nas costas aqui Beleza Então no mais Era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau Tchau